Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje temos uma nova atualização no CSGO Essa atualização teve uma introdução de uma nova cápsula de adesivos, na verdade 3 novas cápsulas de adesivos que eu gostei bastante Essas cápsulas são dos times do Major do ano passado que não teve, então eles fizeram uma cápsula para as equipes que se classificaram para o Major Porém, não teve Major, então eles fizeram a cápsula pelo menos, eu acho que é isso, não entendi muito bem, a galera da live também está meio bugada que eu estou em live também Galera, a atualização foi essa daqui, 2021 RMR Update, colocaram aqui os novos stickers da RMR que eu vou mostrar tudo lá dentro do jogo Os times que tem adesivos aqui que a gente tem maior interesse no caso, Fúria, que a gente tem bastante interesse E aqui tem também a Boom, dois times de brasileiros Temos também a Team Liquid, que interessa para a gente por conta do verdadeiro, queremos adesivos da Team Liquid E se for levar em consideração o Code, tem a FaZe também Eu particularmente, dos times aqui que eu mais quero, Fúria, Boom e Team Liquid, eu acho top E vamos atrás desses adesivos que eu vou mostrar tudo lá dentro do jogo para vocês Lembrando que 50% da venda desses adesivos vai direto para a organização Então a Boom aí, a Boom e a Fúria, né? As duas brasileiras aí se deram bem nessa parada Vamos levar uma bolada da Valve para casa Nice que nice Vamos lá, a gente já vai direto para dentro do jogo Mas antes, vamos abrir aqui pelo menos algumas caixinhas aqui no csgo.net O csgo.net é o melhor site de abertura de caixas atualmente O link do site está aí na descrição E se você quiser depositar aqui no site, eu tenho um presente para todos vocês Um presentão, eu diria 50% de bônus no seu depósito Você utilizando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, você ganha 50% de bônus em qualquer valor depositado Depositou 100, leva 150 Depositou 200, leva 300 Depositou 300, leva 450 E assim proporcional Então vamos lá, galera Além de ganhar esses 50% de bônus utilizando o cupom SAULO Você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de janeiro, que vai ser sorteado agora, dia 1º de fevereiro É de uma M9 StatTrek Doppler Ela vale 3 mil reais 3 mil fucking reais E é essa lindeza aqui Participem Para participar do sorteio dessa faquinha é muito simples É só depositar no csgo.net e utilizar o cupom do SAULO Vamos abrir algumas caixinhas aqui no site Ah, e antes de abrir algumas caixinhas Vamos dar um salve para a galera que já está aqui na live, né irmão? Vamos dar um salve, salve, salve Estamos em live em 10, já fazem 10 minutos Tem 188 pessoas Vou sortear para a galera da live hoje uma caixa de luvas no csgo.net E também vou dar uma caixa de luvas para o Top Beats Quem mais manda beats, leva Ó, um salve para geral que está aqui no site Tamo junto, meus queridos Lembrando, lives todos os dias Twitch.tv barra SAULO E a galera está hypada aqui no chat Comenta aí qual adesivo que a gente vai abrir hoje Vocês querem que o SAULO ganhe Vocês querem Team Liquid Boom Fúria Claro, Dourado Phase Nave Astralis Qual adesivos vocês querem que o SAULO ganhe? Vamos que vamos, ó Fúria Dourado Todo mundo está querendo dar Fúria Verdade Verdade Esqueci de um fator, galera Esqueci de um fator, galera Pera, pera, pera Temos um novo time Full BR Que eu esqueci de falar God sent God sent, irmão God sent que tem aí a line da... A line do Taquinho e também a EG EG tem o Zelão Vamos lá, galera Opa, já tem 500 pessoas na live Nice, nice, nice Vamos aqui abrir algumas caixinhas do CSGO.net primeiro, então Vamos abrir 5 do Falenzeira Porque o Falenzeira... Mano, se vier uma faca aqui é porque vai vir líquido dourado, irmão Se vier... Mano Faca Será que... ZK? ZK? Não vai vir nada? Vamos, vamos mais uma tentativa pro Falenzeira, irmão Vamos mais uma tentativa pro... Do Falenzeira Será que ZK, clã? Passa, 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 passa... É... Não foi ruim Não foi ruim porque... Tamo com mil dólares Mas o Falenzeira... Talvez... Talvez eu tenha zikado Tá, e tamo com mil dólares aqui ainda Vamos fazer o seguinte, irmão O bagulho é louco pro CSGO Eleito 5 caixinhas de luva Uhul Vem luvinha top, irmão E a gente já vai... Depois dessas 5 caixinhas de luva A gente já vai direto pro CS Opa! Vem... Uhul O Profitácio, eu acho Trezentos Trezentos Duzentos Mil cento e seis dólares Safe Safe do safe do safe A gente gastou mil e oitenta Profite, irmão Vamos fazer um aprimoramento nessa luva meio bunda Nessa luva de setenta dólares Vamos fazer o seguinte Vamos tentar jogar essa luva Pra uma... Uau, uma M4 Azimov que eu tô querendo Eu tô querendo uma M4 Azimov pra mim, hein Passou Uhul É isso, irmão Boa! Nice 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 Pronto Já abrimos algumas caixinhas aqui no csgo.net Lembrando que tem caixa de todos os valores Tem caixa de dois dólares De sessenta centavos Então não é só caixa cara Vamos lá Vamos que vamos Ó, dois dólares Imagina Ó, dois dólares Para, para Não, passa Imagina ver uma carambite na caixa de dois dólares Dois e cinquenta pra abrir mais uma Uhul Dois dólares virou treze God, 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 God Ainda temos vinte e quatro bonus points Vamos colocar aqui uma Operation Nuck Operation Nuck Como quem não quer nada Depois daqui a gente já vai lá pro meu inventário no cs Vender algumas coisas e abrir essas cápsulas Nossa, podia passar aqui, ó Podia passar aqui, ó Pá Tá, cinco e noventa e nove Dá pra gente abrir uma Epic Win Uhul E uma de dois dólares de novo Rápido Pou Mano, a de dois dólares é muito boa, irmão Essa caixa de dois dólares é muito boa No total saímos então com mil cento e sessenta e cinco dólares Safe do safe do safe Agora vamos aqui na Steam do Saulinho Vamos vender alguma coisa para abrirmos caixas Abrimos cápsulas, melhor dizendo Acho que eu vou vender essa Glock aqui, ó Essa Glock aqui, galera, por dezessete reais Vendo? Devo vender ela? Acho que vale Você é maluco, é? Respeita, né? Tem que falar, Deus, Saulinho Tá na Disney? Você está na Disney, Saulinho? Vou vender esse estileto aqui de início E a gente abre todo o dinheiro desse estileto em cápsula Se vier o que a gente quer, paramos Paramos E depois a gente continua Depois em um outro vídeo ou em uma outra live a gente abre mais Se não vier o que a gente quer Aí a gente tem que começar a pensar em vender mais coisa Vamos lá, vendi aqui já Vou dar o F5 para ver se foi Quatrocentos reais E já vamos direto lá para dentro do CS Para abrirmos essas cápsulas Então, galera, ó Temos Fúria nessa primeira cápsula Fúria Dourado Que é um dos que eu mais quero Sendo bem sincero, é o que eu mais quero Talvez Temos Nave também Que está, tipo, absurdo O time da Nave está maravilhoso E eu sou muito fã do Simple Então gostaria, sim, de um adesivo da Nave É, temos também aqui Evil Genius Evil Genu... Como é? Pera, buguei Evil Genius Eu não sei falar o nome da sapora desse time E, mano, um adesivo que é bonito Mas não é... Nem sei quem que é a line atual Da Spirit, mano É bonito pra caralho esse adesivo aqui Quer ver por quantos reais está sendo vendido Leandro, obrigado pelo sub também Caralho O adesivo da Spirit está sendo vendido por 110 reais O da Tailu está valendo 300 Caramba O da Fúria está sendo vendido por 200 200 Todos os adesivos dourados aí estão bem O piorzinho aqui é Heroic Nemiga Que caralho de time é esse? Da Evil Genius é bom também Nave está sendo vendido bem Cadê a Astralis? Cadê a Astralis? Não vi a Astralis Astralis aqui, 240 Safe É, mano Ó, se vier Fúria Eu colo Não vou vender Eu colo, irmão Eu colo Vamos abrir aqui então De cara 20 da Fúria 20 da Fúria Como quem não quer nada Vamos lá Fúria dourado de prima Vai Fúria dourado de primeira Nave normal Nave normal Tá Vamos fazer o seguinte Todos... Olha, passou Fúria Ai meu Deus Tá 100 Thieves normal também Caramba Passou vários Da hora Da hora, mano Nave normal de novo Irmão Ah, não Bora Fúria 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 Gold Fúria Gold Fúria Gold Fúria Gold Vitality Normal Só tá vindo normal pra mim Só tá vindo normal Que time Nip Mudaram a logo Nip Ok Caralho Eu nem imaginava que a logo da Nip Era essa agora Nip Olo Melhorzinho pelo menos Melhorzinho pelo menos Gostei do adesivo da nova logo da Nip Sendo bem sincero Ó Veio Fúria Veio Fúria Mas normal Mano, pra vir um adesivo vermelho Eu acho que vai ser a mesma chance de ganhar uma faca, irmão Spirit Mano, eu acho que vai ser difícil Vai ser difícil Sim galera, hoje eu vou sortear também uma caixa de luvas Para quem depositar entre hoje e ontem no CSGO.net Então quem quiser depositar ainda, é só dar uma olhada lá no meu Twitter Tá? Tem que depositar no mínimo 10 dólares, máximo quanto você quiser É, utilizando o cupom SAL É, no CSGO.net manda print Uma caixa de luva, tá? Tem que depositar qualquer valor no CSGO.net acima de 10 dólares Show? Vamo lá Ai meu Deus do céu Tá difícil, rápido Mano, só vê adesivo Ó Já tô tiltando Já tô tiltando com a Valve Olha isso Nas primeiras 20 Só adesivo azul e um roxo Ah, Vitali Tiolo pelo menos, ok Uh EG Foil Ok Ok Vale 6 reais Ai meu Deus do céu Que merda, hein? Tá galera, nas primeiras 20 foi ripada Vamos abrir 20 agora para tentar ganhar o da Liquid O adesivo da Liquid O adesivo da Liquid dourado Verdadeiro tá aí como Absurdo Bora Foi, primeirinha Red Bull? Caralho, a Red Bull foi muito esperta Eles colocaram Eles colocaram a logo do time com a marca do Red Bull Ou seja, Friade Friade em todas as lives e tudo Friade em todos os lugares Os caras foram muito, muito espertos Bora O time é da Red Bull? Exatamente, exatamente Só que eles foram muito espertos Tipo, foi um investimento que valeu a pena Porque eles não compraram só o time Eles também mudaram a logo E colocaram a logo deles Na logo do time Foda-se É isso aí Nemiga Que porra de time é nemiga, irmão? Eu nunca ouvi falar nesse time na minha vida E veio o brilhante deles Astralis, ok Ah, eu tô tiltando, irmão Querido, tô tiltando Tô tiltando Liquid Mano, podia ter vindo o O foil da Liquid Da Astralis Veio da Nemiga, irmão Mano, se vier adorado da Nemiga Eu tilto absurdos Sério Eu paro de Mano Qual a chance disso acontecer? Astralis Liquid Astralis Liquid Astralis Só falta vir a Liquid Nossa, quase que veio a Liquid Viu a Pique Liquid Olo Ok Ok Já estamos falando de coisas melhores Certeza que os caras vão girar no Major Imagina Primeiro time da Bielorrússia que vejo Eu nunca nem vi, irmão Esse time Jogando Daqui a pouco os meninos destroem e viram top 1 mundial E vai ter esse vídeo aqui de eu zoando eles Aí vai calar minha boca demais, irmão Sério Manda um beijo Um beijo pro Totopanda Tá, vamos que vamos 40 cápsulas e nada Nada assim gold absurdo Aqui temos a Boom E temos também Taylou E FaZe Tá São os 3 que queremos Porque o Taylou é caro E os outros 2 a gente gosta Mas eu não quero abrir 20 não Eu vou abrir só 10 Vou abrir só 10 Foda-se Você acha que esse adesivo vai valorizar? Não sei Com o tempo, com certeza Todos os adesivos até hoje valorizaram, né? Passou um fade dourado Se eu não tô cego Boom Ok, legal Mano, a Boom se deu bem Eles estão na cápsula junto com o Taylou Ai, Saulo, o que isso tem a ver? O Taylou custa 376 reais Ou seja, todos querem abrir essa cápsula Ai, Saulo, o que tem a ver? 50% da venda disso aqui, ó 50% desses 5 reais vai para o time que sai o adesivo Então se eu abrir essa cápsula agora Automaticamente eu vou estar dando 50% do que eu gastei Para esse time Vamos ver qual o time que é Virtus.pro 2 e pouquinho eu dei para Virtus.pro Perfeito Ou seja, todos vão abrir querendo o Taylou Toda vez que vier a Boom A Boom profita Toda vez que vier a Boom, a Boom profita Então Né? Entendeu? Tipo Vai valer a pena para eles Porque para o time em si O que eles querem mesmo é avisar o lucro Eles querem que se foda Tipo Ai, muitas pessoas grudaram o meu adesivo na arma delas Não Eles querem ganhar dinheiro Na verdade O 50% da caixa é dividido para todos os times Eu acho De qualquer forma Não vai mudar muito o cálculo Porque normalmente É a mesma quantidade de adesivo que vem Tipo É pouca diferença Tipo Ai, saiu 10 mil adesivos da Boom 9 mil da tal time É pouca diferença Então dá Mesma coisa Mas deu para entender, né? A maior parte das cápsulas vai ser aberta nessa daqui Nessa da Taylou Abri já várias Não veio nada de bom Vamos aqui Abrir mais da Fúria Bora Virtus Pro está Virtus Gold está 800 reais Nem fudendo Sério? Mete o louco 260 Vai rolar sim Porco Rabanne Nip God Mano, a gente vai abrir cápsula Até vir o adesivo dourado nesse vídeo Foda-se Nem que eu tenha que vender mais alguma coisa Aí veio o adesivo dourado A gente para Independente do time que vier Vamos indo Nave holográfico Dois naves holográficos Bugamos? Será mais um? Aham Se viesse mais um Bugaremos Vitality Olo Nave gold É isso irmão É isso irmão God God porra God 370 É isso É isso Ganhamos um dos adesivos mais caros Ganhamos um dos adesivos mais caros irmão Mais caros irmão Olha só Esse daqui da nave Está sendo vendido Por 370 Porém O mais caro É o da nave Irmão Ganhamos o adesivo mais caro O adesivo mais caro E digo mais Vou vender já Não Depois eu vendo Olha o colo Foda-se Eu ganhei irmão Eu ganhei eu vou colar Eu ganhei eu vou colar irmão Caguei 300 reais Foi-se Vou colar irmão E eu vou colar ainda Na scope da minha gangue Nier Simple Abençoe minha gangue Nier Aplicado Apliquei o adesivo mais caro da cápsula Irmão Apliquei o adesivo mais caro da cápsula Irmão Está aí Foi-se Pronto Agora a minha gangue Está como Absurda Com o adesivo da nave Gold Depois a gente vai ver dentro do jogo como é que ficou Vamos continuar abrindo aqui Porque agora é só felicidade Ganhei gold Ganhei o adesivo dourado Irmão Da nave Da nave Simple Quasito Obrigado pelo server Irmão Simple O injustiçado Irá abençoar a minha alpe Por quê? Porque Zayu ganhou novamente E era para o Simple ter ganho na minha opinião Top 1 do mundo Na minha humilde opinião Claro Porque a minha opinião É apenas opinião Foda-se Uh Vitality Vitality Não era não Quem concorda que era para o Simple ter ganho O top 1 da HLTV Digita 1 Quem acha que foi Merecido O Zayu ter ganho Digita 2 É que eu sou muito fã do Simple Então vai ser imparcial Foda-se Vai ser imparcial mesmo Eu sou fã do Simple Caguei Mano Quem foi o cara que atirou no corpo do verdadeiro mesmo? Nós temos que bombardear o cara Foi o Bumbla Foi o Bumbla Pelo que eu me lembro Eu vou rasgar todos os adesivos que eu tiver do Bumbla Nossa Do lado da 100 Thieves Dourado Do lado Então galera Vamos dar uma olhada nessa Gangneer Lá dentro do jogo Para ver qual foi a da fita Para ver se valeu a pena ter colado Para ver se ficou top Ou se o Salon fez cagada de ter colado Esses adesivos Né? Esse adesivo no caso Então rapaziada Deixei aqui só a tela Sem mais nada E vamos ver como ficou A Alp Gangneer Com o adesivo colado Mas antes vamos observar novamente Essa Glock Com Titan Olo Mano do céu Que Glockzinha maravilhosa E agora Alp Gangneer Com o Nave Dourado No Scope Mano Bastante com essa cor Da Gangneer Esse Esse bege Ficou Eu gostei demais Com certeza Eu iria vender esse adesivo Eu ia gastar mais dinheiro Para abrir mais cápsula Então E provavelmente Eu não ia ganhar outro dourado Então Melhor colado E garantido no inventário Durante um bom tempo Do que eu ter aberto mais cápsula E perdido tudo Concordam comigo? Quem concorda Digita1 Mano Gostei demais Eu achei Sensacional Essa Alpzinha Com esse adesivo Nave No Scope Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aqui Like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Tamo junto Mães E aí Tchau Pai Pai Tchau.